Vamos lá em Manaus, são 11 horas e 23 minutos, você aqui acompanha o programa da comunidade, fica ligado, fica ligado nos nossos telefones para você participar do nosso agora premiado nesta sexta-feira e temos muita coisa boa, muita coisa gostosa aqui da Doce Torta, você daí de casa vai ligar para o telefone aí, para os telefones né, 3307-3951 ou 3307-3952, não diga alô, você vai falar Doce Torta, grande abraço aí ao seu xalom, grande abraço a todos aí da Doce Torta que estão acompanhando aqui o programa da comunidade nesta sexta-feira, 1º de julho, 1º de julho é o dia especial para você ganhar esse prêmio aqui, que é um kit festa oferecido pela Doce Torta e você só ganha aqui ó, aqui no programa da comunidade nesta sexta-feira, não esqueça, ligue e participe pelo telefone 3307-3951 ou 3307-3952, com você Marcinha. Já comigo Walter Frota que a gente vai falar de inauguração, além da inauguração, claro do T4 né, que foi inaugurado ontem, a gente lá na zona leste de Manaus, lá também vai ter um terminal ali, um local onde esses passageiros que vão pegar seus ônibus também podem fazer compras, que é o shopping grande, o shopping popular né, então você que tem do outro lado no T4, que vai lá para a zona leste, se prepara, porque além do T4, está todo reorganizado, tem também um shopping popular no lugar, no local, para você aproveitar enquanto está esperando o ônibus também fazer as suas compras e já ir para casa todo organizado, não é que é legal? Muito show, vamos acompanhar agora aqui na tela? Joga para mim. A zona leste, uma das mais populosas da cidade, tem crescido bastante e agora cedia a segunda maior obra civil da região, o shopping T4. Esse shopping popular, ele está à altura do Manauara, do Amazonas Shopping, que foi feito com todo carinho, o acabamento dele é fino, ele vem para movimentar a economia da zona leste e vem para dar abrigo e dignidade, vem para honrar os camelôs que abriram mão das ruas da cidade e as ruas os sustentavam para os pedestres, para o povo de Manaus. A estrutura conta com dois pavimentos, empreendimento com mais de 30 mil metros quadrados de área construída, possui bancas comerciais, escada rolante, elevador, praça de alimentação e estacionamento. Aqui é um shopping completo em plena zona leste da cidade, aqui fronteira com a zona norte, um shopping com mais de 30 mil metros quadrados, mais de 800 boxes, com toda a infraestrutura de shopping que não deixa a desejar para nenhum lugar do Brasil. Esse lugar é do povo amazonense, é do povo Manauara, o prefeito está entregando hoje. Trabalhadores que vendiam mercadorias nas ruas, hoje possuem box próprio, um sonho realizado. A nossa felicidade é muito grande, não só minha, eu estou falando aqui por todos os empreendedores, a gente vai trabalhar agora num local digno, que a gente dá o sustento das nossas famílias. Hoje estar aqui, na minha loja, deixando, como é que eu posso dizer, saindo da informalidade para se tornar uma milca empresária, o que você quer que eu fale? É felicidade, né? O shopping T4 é o terceiro a ser entregue e o maior das unidades do projeto Viva Centro Galerias Populares. Gente, milhares de pessoas passam pelo P4, milhares, todos os dias, eu estou falando diariamente. Sabe o que isso significa para essas pessoas que agora têm as suas lojas? O Walter muito bem colocou aqui, né? Dizendo que a gente tem que... boxe não. Se a gente está equiparando as shoppings da cidade, a gente está falando de lojas. Eles têm lojas agora, essas pessoas aí participam da economia, estão ali presentes na rotatividade financeira ali da Zona Leste e essas pessoas precisam ter conforto, dignidade. Vender na rua é ruim. Só quem vende na rua sabe como é ruim você ficar ali à mercê do tempo, à mercê do clima, ficar o tempo todo ali pegando sol e chuva na cachola, não ter um lugar digno para ir ao banheiro, né? Principalmente as meninas aí que precisam ficar o dia todo lá na rua. Vocês sabem como é que é vender naqueles dias, hein? Porque naqueles dias para trabalhar na ar-condicionada é complicado. Imagina ficar na rua todo dia? É complicado isso aí, né? Mas agora não. Agora com esse shopping, a gente vai ter... Essas pessoas terão banheiros organizados, vão ter seu lugarzinho para guardar suas coisas, sua necessaire, né? Para poder ir para a rua, a gente não pode deixar de falar nisso, viu, Walter? E o Walter muito bem colocou. São lojas. Essas pessoas agora vão poder vender com dignidade. E mesmo chovendo ou fazendo sol, elas vão estar cobertas, vão estar protegidas e estarão lá com seus produtos. Nós todos estamos ganhando. Porque não é só o pessoal lá da Zona Leste que está agora aí com uma outra opção de compras, com outro ponto de compras e junto com o local onde você pega o ônibus que vai ter essa nova oportunidade. Todo mundo vai agora poder contar com mais esse novo ponto comercial, né, Walter? Pois é, dignidade para os vendedores, para os empresários, para os micro empresários que vão trabalhar aí no shopping. Um shopping novinho, zeradinho aí com estacionamento, com os banheiros todos adequados aí para os seus clientes, né? E as lojas também com segurança. Então está aí esse shopping T4 sendo entregue aí para a população, sendo entregue para esses micro empresários, que nesse momento de crise é claro que precisam muito mais de apoio, né? E continue assim tendo esse apoio gigantesco aí dos órgãos competentes que possam cada vez mais apoiá-los aí na venda dos seus produtos e que seja uma solução, uma saída inteligente. Olha só, escada rolante, gente. Tem uma escada rolante neste shopping assim. Quem, há algum tempo atrás, imaginaria que teria uma escada rolante num mini shopping localizado dentro de um terminal, né? Aproveitando o movimento de um terminal. Está aí, ó, surpreendendo a todos, né? O shopping T4 aí todo organizado, todo bem estruturado e dando dignidade tanto para as pessoas que vão trabalhar lá, né? Os micro empresários, quanto também para as pessoas que frequentam ali, que são usuários do transporte coletivo, que vão até ali ao terminal 4 e que vão agora ter opção, né? De comprar aí um bom presente para comemorar as festas, né? Comemorar todas as festas a partir de agora deste mês de julho. Bom, dica para você daí da Zona Norte, Zona Leste de Manaus e frequentar e comprar o seu presente aí no shopping T4. E também temos uma outra dica, só que essa com a Márcia Lasmar e você de casa vai conferir. Joga para mim, Walter, porque hoje é sexta-feira, dia 1º de julho e tem novidade nas dicas que eu dou para você que está aí do outro lado. Presta atenção que eu vou falar do Varicel. Varicel Comprimito, o produto mais vendido para varizes e hemorroidas, apresenta suas versões do Varicel em creme. São cinco cremes, um para cada necessidade. Varicel creme para estrias, Varicel creme para pele do diabético e tem também Varicel creme para celulite. Olha só que show! E para dores e cansaços nas pernas, tem o Varicel creme para varizes, nas versões normal e pele extra seca, que são esses dois aqui. Esse, todo mundo já conhece. Age profundamente na causa da dor, por isso ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, aquela sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo o Varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só, Varicel creme funciona mesmo. Varicel está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabay. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Walter, é contigo. Valeu, Massinha, é comigo mesmo. Em Manaus são 11 horas e 31 minutos. Um bom dia para você de casa. Grande beijo a todos que acompanham o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV, em tempo SBT Manaus. Você aí do interior, você de Quari, você, meus amigos, aí de Tefé. A Luísa vai viajar hoje, vai voltar para a terrinha, né? Vai voltar para a Tefé e, claro, vai expor as fotos que ela tirou aqui com a gente. Vai mostrar as fotos para as amigas, para os amigos lá em Tefé que ela tirou aqui nos batidores da TV em tempo aqui com os jornalistas, nas externas, no programa Agora, falar em fotos. Olha só, você de casa pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. É o 991-537-959 e a gente vai conferir aqui na tela as fotos que chegam para a gente aqui todos os dias. Diariamente, chegam mais de 4 mil fotos, 4 mil mensagens que chegam pelo WhatsApp. WhatsApp que bomba aqui no programa da comunidade. Vamos ver as fotos aqui, fotos que são enviadas para a gente através do nosso WhatsApp. Olha só, a turma boa que está em casa e que está às vezes no trabalho envia as fotos. Olha só a reunião de família aí, né, dos amigos. Olha as meninas aí, as meninas tirando fotos. O trio, o trio Parada Dura, né? Olha só, duas gatinhas também enviando as fotos para a gente aqui. Olha só as fotos que chegam. Olha o casal, o casal aí que já está com o bebezinho ali, né? Felicidade ao casal junto com o bebê que está chegando. Olha aí o garotão com o seu irmão segurando os dois sorridentes. Casal de namorados também felizes, aí festejando juntos, aí aniversário, sei lá, um evento e tudo mais. Olha só, mais outro casal. Os casais imperando aqui, viu, Massinha? Olha só as amigas aí, as três amigas, três irmãs. Pela forma, pela forma do rosto, são as três irmãs. Olha aí o garotão, a outra garotinha ali tirando foto, que lá atrás é a nossa, nós na televisão, viu, Massinha? Na escada de casa, eu fiz muitas fotos assim, né? Na escada de casa. Eita, que legal. Sabe por que é bom? Porque faz aquela escadinha e aí aparece todo mundo na foto. Olha só que show. Legal, legal, hein? Todo mundo fazendo foto. Olha, só de olhar essas fotos aí, eu lembro que há cinco anos a gente não conseguia fazer o famoso selfie, né? Que é o autorretrato, né? Hoje todo mundo faz aí a sua selfie, envia para o programa. E olha como é fácil as pessoas de casa enviar as fotos aqui para o programa daqui da comunidade. E há quase 20 anos, né? Há quase 20 anos, lá de trás, a máquina que a gente mais usava é aquela Love. Ah, você lembra? Não, não é só a Love. Lembra da Love. Aí você pega, tirava foto. E o flash, que só dava para fazer quatro. Pegava o flash, enviava lá para a empresa para fazer, para revelar. Meu Deus! Olha só isso! Aqui debaixo aqui, ó, tá abanando aqui o vento. Olha só esse cabelo, meu Deus do céu. E o outro que vem depois também tem o cabelo meio esquisito ali, ó. Tem que ser invocado, cabelo invocado. Estilo fogo. E o negócio da foto diz aí? Pois é, você tirava as fotos, né, e tal, tinha que revelar na loja. Aí recebia depois de uma semana ou mais. Hoje em dia a gente imprime na impressora de casa. 24 poses e 36. E quando queimava o filme que tu perdia tudo? Quando você guardava há muito tempo, criava fungo no filme, né, do fotográfico. E você tinha que pagar por isso. Você ainda tinha que pagar. Olha, eu já queimei muito o filme. Olha o copo, foi de ontem, né? Foi de ontem, olha lá. Olha, eu tô encolhida ali, né, o garotão. E eu também fazendo força ali. Legal, legal, muito legal. Olha o coraçãozinho. Muito, muito legal. Olha a gatinha e a mãe lá fazendo o coração. Todo mundo, eu já tava indo para o shopping, hein. Vê se você comecei? Essa aí tá redentando. Essa aí tá redentando. Esse é Manacapuru, eu conheço esse lugar. Olha o peixe ali assando. Olha o peixe assando. É aquela porta de Manacapuru. Conheço o porto de Manacapuru. O pessoal tava curtindo, hein. Pessoal, ou tão chegando, ou tão saindo aí pro Baxi, ali pro... Como é que é aquela... São Sebastião. É, né? Aí tem também capiranga, tudo a redor ali do... E o peixe no fogo. Tá muito show. O peixe não falha. Esse é o pessoal que manda sempre em contato. São os telespectadores do programa da comunidade que mandam seus vídeos, mandam suas fotos. E a gente tá aqui é pra isso. Faça como essas pessoas. Mande sua foto, mande seu vídeo, mande sua denúncia. É possível, diretor, a gente colocar aquele vídeo da garotinha logo do início do programa? Já tem gente aqui enviando mensagem aqui querendo ver o vídeo que fez sucesso. Eu quero, Pedro. Eu quero que viralize esse vídeo. Eu já falei pro Josemar. Ele vai se virar pra fazer isso. Solta o vídeo da garotinha aí. Que ama de paixão agora. Eu vou tirar. Você não vai assistir mais ela mal de não. Não. Pera aí que eu vou tirar. Sai da vida da televisão. Sai. Sai. Não, não, não. Não vou mudar mais não. Não vou mudar mais não. Vai assistir mais ela mal? Vai. Não chora não. Olha a nenenzinha aí. Eu vou mudar agora. Não. Vou mudar. Não. Eu não vou mudar. Não. Não, não vou mudar mais não. Não vou mudar mais não. Olha aí, ó. Tá, você não vai se alarmar. Gente, depois vê pra gente se der pra colocar também hoje, viu, Ivan? Vou colocar o vídeo da garotinha que canta lá de Figueiredo. Aquela que canta. Também legal. A gente vai mostrando esses exemplos. E se você tem um talento, né? Pode mandar também. Nosso WhatsApp é pra você manter esse contato conosco aqui. Faz a denúncia, reclama, faz mal de ter ouvido também do talento. As crianças saem na frente, né? Sempre. Olha, a Áudia Maria. Olha o pessoal talentoso. A Áudia Maria, Márcia Lasma, a Áudia Maria mexe no celular da mãe dela. Mexe tudo. Snapchat, tudo. Todas as vezes... Ela até é aula. Dá aula pro irmão dela. O irmão dela nem gosta de receber aula dela. A Áudia Maria merece um beijo. É. Áudia Maria. Filha do Walter. Um grande beijo pra Áudia Maria. Sabe tudo de Snapchat. Sabe tudo. Vem pra cada um com a tia. Vem, Áudia. Porque a tia não sabe nada. Você de casa pode participar do nosso Snapchat, que é o programa Agora, viu? O programa Agora você acompanha os bastidores do nosso Snapchat. Temos agora o nosso Facebook. Facebook do Agora. Agora, quase 10 mil seguidores. É isso, Josemar? É isso, Josemar? Programa Agora. Programa Agora. Cadê a tela? Tá ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha eu lá lutando. Olha aqui essa luta aqui, ó. E eu ainda falei, não me bate, não. Ele tava preparado pra me dar ali, ó. Um golpe de jiu-jitsu. Olha aí que legal. Credo. Olha aí, ó. É o Facebook do programa Agora você de casa. Dá uma curtida lá na nossa página. E já tem que colocar o vídeo da garotinha lá, viu? Da... Esther Ruani, não é isso? Stephanie Ruani, eu acho que é esse o nome dela. E trazê-la aqui na segunda-feira. Pelo amor de Deus, tem que trazê-la aqui, hein? Vou logo avisando. Olha aí, ó. Tudo isso você encontra as atualizações do nosso programa. Bastidores, né? O que acontece por trás das câmeras. Pode mandar sugestão de matéria. Manda na mensagem, no inbox. Ou manda ali mesmo na página. É aberto. A gente vai ler ao vivo. É mais uma ferramenta de comunicação que nós temos com você que está aí do outro lado. Porque as redes sociais são ferramentas de comunicação, de difusão de ideias, difusão de ideias e de comunicar com você que está aí do outro lado. Tudo isso. E a Áurea Maria fica esperta, Áurea. Depois tu vem me ensinar aqui para a gente poder aprender a mexer. Pois é, e manda vídeo para a gente aí. Manda vídeo para a gente. 11 horas e 38 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Walter. Assim, não por ter ido ali por causa de velório, nem nada. Você já foi alguma vez para o cemitério assim para dar uma olhada no cemitério? Já entrou alguma vez no cemitério? Porque eu sempre vou visitar o túmulo lá dos meus parentes e tal e fica aqui no cemitério de São João Batista. E desde novinha eu já observei a arte que são colocadas lá no cemitério. E algumas delas eu já até procurei saber algumas informações. E descobri o seguinte, que no passado, em um século atrás, as pessoas que tinham posses, as pessoas que tinham mais dinheiro, tinham mais condições, mandavam vir, por exemplo, mármore lá da Itália, o mármore Carrara. Adoravam fazer lá as tumbas, as sepulturas com esse mármore. E com o passar do tempo, isso representou que as pessoas tinham condições. Então, quem não tinha condições, usava os artistas para representar essas peças de mármore. Então, eles pintavam e eu tive informações de que eram os famosos mármores falsos. Mas não era. É que eles pintavam as peças como se fossem mármores para ser... Mármores personalizados. Exatamente. Muito mais legal. Para dizer, eu ia falar assim, para representar que também tinham condições e que estava uma boa morte, vamos dizer assim. E que trazia ali para o ente querido, né, uma boa representação e a última homenagem que se faz ao ente querido. Mas eu já fui ao cemitério sem ir para visitar túmulo de nenhum parente. Quando eu era mais nova, na época eu tinha lá 15, 14 anos de idade. Porque diziam que tem lá o dia das almas e tudo. E a gente ia por curiosidade, porque o menino é treloso, né. Então, às vezes a gente passa na frente do cemitério, claro, quem tem ente enterrado, tem sempre aquela nostalgia, aquela tristeza. Mas a gente não deixa de ter curiosidade. Para saber como são produzidas aquelas sepulturas, tem jazigos de família. E a gente também não deixa de admirar essas pessoas que fazem com que as sepulturas e os jazigos acabem virando uma obra de arte. Você sabe, Marcia, que tem muitos cemitérios no mundo. Até no Brasil mesmo, em São Paulo, por exemplo, tem cemitérios que as pessoas fazem tour. E vão conhecer lá o tour dos cantores, de artistas. Inclusive do Ayrton Senna, que é muito visitado. Então, na França também tem cemitérios famosos lá, que as pessoas vão fazer passeios dentro do cemitério para saber quem é que está enterrado. Qual o famoso, qual o personagem da história está enterrado ali. E aqui no nosso São João Batista também, que é o cemitério que é pioneiro, né. Foi o primeiro cemitério da cidade. E aí a gente está trazendo para você como é que funciona, como é que está hoje o cemitério São João Batista. E tem muitas artes, muitas obras de arte ali escondidas, porque não receio em dizer, são obras de arte. Porque são pessoas talentosas que acabam sendo utilizadas, a arte dessas pessoas sendo utilizadas ali no cemitério São João Batista, por exemplo. E a gente vai mostrar agora uma matéria especial do Danilo Alves e do Gato Júnior, sobre justamente essa arte toda que fica no cemitério São João Batista. É o que a gente acompanha agora, né. Ele vai falar do cemitério São João Batista e também vai falar de outro cemitério, que foi o São José, que é hoje onde é a Praça da Saudade, né. Isso a gente vai trazer para você nessa matéria especial. Primeiro cemitério aqui em Manaus, que foi o São José. Foi o cemitério São José. Que hoje, onde é a Praça da Saudade, ali em frente ao Rio Negro Clube, né. Eu queria só rapidinho, depois a gente... Vamos ver, só. Vamos ver, só. É, vamos ver. Depois a gente vai comentar tudo direitinho. Vamos rodar aqui a matéria do Danilo Alves e do Gato Júnior. Coloca na tela. O que é belo para você? Filósofos gregos e romanos descrevem como a estética clássica, escultura, arquitetura e pintura. Tudo isso pode ser visto em vários pontos turísticos aqui da capital. Obras que surgiram do passado, mas que ainda são consideradas atuais. Quem não acha interessante? Bonito, né. É o conjunto de detalhes que faz com que o Largo São Sebastião seja um dos pontos turísticos mais visitados do Amazonas. Mas não são só esses lugares populares que chamam a atenção. Existem outros pontos aqui de Manaus que às vezes são ignorados pela população, que possuem riquezas na história e na cultura. Duvida? O cemitério São João Batista, por exemplo, é um verdadeiro museu a céu aberto. Isso porque ele tem várias representações do que nós chamamos da arte tumular, mais conhecida como a arte fúnebre. Ela representa uma visão diferente da sociedade amazonense, como cultura, história e até mesmo economia, interpretando assim a vida e a morte. São mais de 19 mil túmulos, em um espaço de mais de 10 mil metros quadrados. Cada um tem uma história. O cemitério São João Batista foi inaugurado no dia 5 de abril de 1891, às 4 horas da tarde, durante uma sessão solene. Foi então que todas as antigas sepulturas do antigo cemitério São José, no centro, foram trazidas para cá. O primeiro enterro aconteceu 15 dias depois, do médico, poeta, deputado e historiador Aprígio de Menezes. E olha só, na época, as ruas ainda nem tinham sido construídas e o túmulo ficou assim, digamos, em destaque. Com o passar do tempo, muitas personalidades foram enterradas por aqui. Os governadores Eduardo Ribeiro e Gilberto Mestrinho. Mas não são apenas esses que chamam a atenção. Olha só essa escultura desta senhora com duas filhas. Dizem por aí que Maria, a do meio, era empresária na época da borracha. Outro nome importante foi a violinista Áurea Ramos, que foi morta por um tiro misterioso durante uma apresentação de carnaval. Além disso, há também lendas, como a da escultura deste cachorro. Dizem que nos anos 40 ele acompanhou o enterro do dono e ficou por aqui. Por isso, há este monumento em homenagem ao cachorro. E o túmulo de Santa Etelvina? Considerada pelos amazonenses como milagrosa. Todos os anos, o túmulo dessa mulher, brutalmente assassinada em 1901, é visitado por centenas de pessoas. Etelvina D'Alencar foi uma trabalhadora rural cearense morta pelo companheiro. Depois de algum tempo, começou a fazer aparições para diversas pessoas, espalhando mensagens de Deus. Apesar de não ser reconhecida como santa, é adorada por muitos. São diversas esculturas que, só de olhar, intrigam. Mesmo sem querer, você se pergunta, o que aconteceu? E você pensa que não, mas tem pessoas que amam estar por aqui. O Roger, por exemplo, é historiador e já trabalhou no grupo que atuava na conservação de túmulos históricos. Além disso, ele também é filho do ex-senador Jefferson Pérez, que antes de falecer, também brigou pela revitalização do local. Me conta a história das famílias abastadas da época. Através desses maus anelos tão rebuscados, tão solenes, nós podemos ver, inclusive, o poder aquisitivo das famílias. No caso das famílias, estou falando da Manaus da Bela Epoca, uma época onde as pessoas costumavam importar os materiais da Europa, mais especificamente do cemitério, falando da Itália. Esses mármores vêm de cidades italianas, Carrara, ou então em Iós, de Portugal. Em outros locais, como na Argentina, França, os cemitérios são pontos turísticos e recebem muitas visitas. Aqui, segundo esse arquiteto, apesar do poder histórico e cultural, algumas pessoas ainda têm preconceito em visitar este tipo de lugar. As pessoas vão buscando aquela coisa da curiosidade, de repente é um ídolo, né? E vão lá para visitar, e depois a questão da riqueza dessa arte tumulada. Seu José trabalha por aqui há mais de 40 anos, mas quando a gente pergunta qual é o que ele acha mais belo... Ela é minha mãe, ela é meu pai, ela é minha filha, ela é meus netos. Em um lugar de luto, onde a morte, tristeza e sofrimento se encontram, é possível enxergar, além da arte e história, um pouco da lembrança de quem descansa por aqui. Maurício Dantas também fez imagens nessa matéria. Vai ter uma segunda parte da matéria que vai ser apresentada hoje no Jornal em Tempo. E a chefa veio aqui me corrigir, vai dizer para mim que o cemitério São João Batista foi o segundo cemitério. O primeiro cemitério, como o Volta já tinha dito no início da matéria, foi o cemitério de São José, que era onde hoje é a Praça da Saudade. E é por isso que o nome é Praça da Saudade, porque é uma praça que tinha muita saudade, porque era o cemitério São José. Muitas coisas interessantes a gente vê nessa informação sobre o cemitério. Por exemplo, esse cemitério de São João Batista, ele dá início ao bairro. E como hoje a gente percebe que esse bairro que fica aqui próximo ao cemitério São João Batista é um bairro nobre. Nossa Senhora das Graças. Então ele começa a ser nobre a partir do cemitério. Então muitos dos cemitérios também dão origem aos bairros, às localidades. E naquele início, no primeiro cemitério que era o São José, lá em frente ali na Praça da Saudade, não era considerado o centro da cidade. Então quando passou a ser... Aliás, a cidade foi crescendo, tomou de conta do cemitério e precisou mudar para onde é o São João Batista. E terminou que, pela importância do bairro, pela importância do cemitério, também estruturou o bairro. E passou a ficar já perto do centro também. E hoje não tem como mudar. Ah, hoje é por isso que agora tiveram que inaugurar ali o cemitério, o cemitério ali da Estrada do Turismo, né? E aí a gente está acompanhando isso aí. E hoje à noite você vai acompanhar no Jornal em Tempo a segunda parte dessa matéria. Uma matéria muito show. Adorei Danilo, Gato, Maurício, o pessoal que editou. A Karina, que foi a produtora do... idealizou ali a ideia. Jefferson Muniz, que estava na reunião. A Cris, que editou. Todo mundo adorei essa matéria. Porque eu mesma já fui ao cemitério lá em 94, quando eu estava com meus 14 anos e tudo. Lá para o túmulo lá da Santa Etelvina para pedir marido. Viu? Fui para lá. Não vou mentir, vou falar. Trabalha com a verdade. Fui pedir marido para a Santa Etelvina? Fui pedir marido para a Santa Etelvina porque ela realizava desejos naquela época. Eu fui pedir saúde. Pedi saúde para mim, para meu pai, para minha mãe, para minha família. E pedi marido também. Passa as imagens e a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Can we be going to another? Ben beje? Ben be programmes precision. Ben beck nhi× Hai. Ben beck. Ben beck ini em si. Ben beck. Ben becku��. Ben beckuань de beck. Ben beckacle. Ben beck aqui. Ben beckipa.